Olá! Chegou aquela hora deliciosa e olha, pelo que eu já vi aqui dos ingredientes, a receita hoje vai ser uma massa pra lá de especial. Quem vai ensinar é o chefe Marlon Spinelli. Muito obrigada, Marlon, pela sua participação. Você me falou que é um espaguete tipo carbonara, mas que não é carbonara, é isso? Isso, exato, Fabiana. A técnica base é a mesma coisa. Então a gente vai usar as mesmas técnicas, só que vai mudar um pouco os ingredientes. Vou colocar um pouco das minhas receitas, algumas coisas assim. Vai sair um resultado bem legal, pessoal de casa. Vai sair bacana, vocês vão gostar. Vejam aí então o que vocês precisam para preparar esta receita. 200 gramas de espaguete seco, 80 gramas de alho poró, 30 gramas de cogumelo paris, 20 gramas de pistache, 100 gramas de presunto parma, 7 gemas, 150 gramas de queijo pecorino, limão siciliano, pimenta do reino e flor de sal. Então primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a massa já aqui na água abundante. Então a ideia é o quê? Água sempre fervendo, vamos colocar um pouquinho de sal, tá? Pode passar o sal, por favor. Então um pouquinho de sal na água. Sempre coloca o sal quando a água já estiver em ebulição, tá? Senão aumenta o ponto de ebulição e demora mais tempo. E daí a gente vai colocar o nosso espaguete. Enquanto isso, o tempo de cozimento aqui é de 10 a 11, de 11 a 12 minutos, galera. Então quando começa a cozinhar aqui, Fabiana, eu já vou começar a fazer o meu refogado. Vocês vão ver que é uma receita extremamente... A um mesmo tempo. Exato. Então em 15 minutos basicamente está pronto o nosso prato, tá? Legal. Vamos lá? Como que a gente começa? Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho, em vez de usar o bacon, né, ou o lardo que a gente fala para fazer o carbonara, eu vou usar um presunto cru, tá? Coloca o presunto cru, o presunto cru tem menos gordura do que um bacon, algo assim. Então a elenha não é que ele falte muita gordura, é só para dar uma leve tostada nele e depois tirar ele da panela, ele reservar. E aqui eu já vou entrar rapidamente com o meu pistache. Tá legal? Ó, bem rápido. Eu vou dar uma leve salteada nele, ó. Uma leve tostada, só para ele liberar um pouquinho do óleo. E vou juntar com o presunto perna, tá? Vou juntar com ele. Eles vão entrar basicamente na mesma hora, depois no final. Então beleza. O pistache picadinho, né? Bem picado. O presunto também estava picadinho. Então aqui eu já vou retirar. Bem rapidinho, né, Marco? Bem rápido, sim. O pistache ele não pode ficar muito tempo. Como ele é muito pequeno e está picado, ele pode queimar muito fácil. Agora eu vou começar o meu refogado. Alho poró. Tem gente que prefere usar bastante o alho no lugar do alho poró. Eu acho que o alho poró ele dá um sabor um pouquinho diferente. Eu nunca uso alho, alho poró e ceboa junto. Eu ou uso cebola e alho poró ou no máximo só a cebola e o alho. Nunca uso os três juntos, tá? Vou jogar aqui um pouquinho de sal. Só para ajudar a liberar um pouquinho, obrigado. Como dá para perceber, a panela está bem quente. Então eu já posso entrar com o meu cogumelo Paris. Os dois refogados aqui, galera, é bem rápido. O cogumelo a gente trabalha com rapidez. A gente normalmente pensa muito no cogumelo fazendo um paralelo com a carne, com algo assim, com um refogado rápido. Senão ele solta muita água. O cogumelo é um alimento poroso. Então ele obtém muita água. Se você ficar puxando muito tempo na frigideira, ele solta aquela água e acaba tirando bastante o sabor dele. Vai hidratar tudo. Então aqui já está pronto o meu refogado. Agora para ajudar a aromatizar um pouquinho, ó, um pouquinho do limão ciliano. Beleza? Tiro eles daqui. Vai juntar aqui também. Vou colocar tudo junto. Tem sete gemas. Eu vou juntar um pouco do queijo. Quando eu junto o queijo, ele precisa estar ralado fino, porque a ideia é o quê? Que ele desmonte na produção. Então aqui, galera, lembra daquela mistura, todos os refogados juntos que a gente fez? Vamos pegar eles. Vamos voltar para o nosso loco. A massa está quase lá já. Vamos já retirar ela, dar uma olhada como que ela está, ó. Nosso espaguete. Tira ela. Coloca em algum recipiente. Reserve. Não precisa colocar azeite ainda. Uma coisa que eu esqueci de falar, sempre quando a gente trabalha com massa, escaldar algum tipo de massa, não vai óleo na água, tá? É sempre sal que vai. Que é um costume muito grande, muito antigo, né? Exatamente. Minha avó fazia isso. É normal, mas simplesmente basta você pensar que óleo não se mistura com água. Então não vai ficar no macarrão, não vai ficar na tua massa. Vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O ideal é o quê? Tira daqui, na hora que ele está lá, dando uma espirada, você joga teu azeite. A gordura que você quer. Como aqui no caso a gente vai puxar na frigideira de novo, não tem a menor necessidade. Nosso refogado está pronto. Venho aqui com a minha massa. Despejo ela aqui. Que beleza, hein? Puxa um pouco ela. Ou se você não tem essa habilidade, vem com a massa. Tem como ficar ruim? Não tem como. Pelo cheiro, não tem como. Entra com um pouco da massa, da água, do cozimento. Bem pouquinho agora, a gente vai entrar com mais. E daí o que eu falo, tira a frigideira. Se você não tem a rapidez, tira do fogo, joga todo o seu creme na frigideira. E mexe, ó. E vai mexendo, tá? Um pouquinho mais d'água. Olha como a cremosidade pega bem rápido, galera. Já mudou. Já muda completamente, tá? Tudo bem? Então está pronto aqui o nosso carbonado. Como ele dá uma empapada, eu venho bem devagarzinho, jogo mais uma concha de água, misturo. Ele solta mais um pouco e ajuda a servir. Então aqui, galera, ó. Puxa a massa, ela fica bem cremosa. Traz para o seu prato, ó. Que lindo. Tá legal? E vamos finalizar. Eu gosto de colocar aqui um pouquinho de cor de sal. O meu pecorino, vou usar. Ele vai dar uma caída, mas não tem o menor problema. Que beleza, hein? E para finalizar o meu par. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Você viu, Fabiano? Uma receita simples. Rápida. Rápida. Dá para fazer para mim. Só tem que ter um pouquinho de técnica, né? Para conseguir acertar o que você passou aqui para o pessoal. Só tirar, ter um pouquinho de calma. Lembrando que aqui, normalmente, o fogão é um pouquinho mais forte. Então em casa fica mais fácil ainda, porque não vai ter aquele perigo. Vai ser tudo tão correndo. Tá? Então a ideia é essa. Um carbonara especial. Um carbonara diferenciado. Vai fazer sucesso aí. Obrigada, viu, Marlon? Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.